Durante quatro dias, Vila Flor foi palco da segunda edição da Expo Vila. Uma edição que contou com aumento na procura, contando assim com noites cheias para ver os artistas que passaram pelo recinto de feiras e exposições. Temos uma previsão de um crescimento de quase 30%, portanto vamos crescer 30% em termos de entradas. Ainda não temos números finais, mas tem sido enchente após enchente e os expositores estão muito contentes, as pessoas estão-se a divertir, os nossos produtos estão outra vez a marcar presença. Vila Flor, a identidade de Vila Flor, acima de tudo, está a marcar presença nesta Expo Vila 2.0. Nós somos privilegiados, porque realmente temos que realçar que o trabalho é deles, dos produtores que têm os seus produtos e que expõem aqui e que dão esta identidade a Vila Flor. Temos dois ou três que não são de Vila Flor, portanto em 100 é uma expressão muito grande mesmo. Os artistas locais também marcaram presença, mostrando o talento que os vilaflorenses têm. Eu acho que a feira tem que ter um caráter também de celebração, portanto nem tanto de festa, mas de celebração. Quando digo celebração não me concentro só no cartaz dito, concentro-me nas associações, concentro-me nos ranjos em todos aqueles que participam ativamente durante o ano todo e que aqui culmina, digamos assim, também faz parte desse fator identitário da Expo Vila. Para os expositores, esta é uma forma de mostrar os produtos que são produzidos nesta região. A Quinta do Pombal já esteve presente no ano passado, na primeira edição, e tem sido positivo, foi um bocadinho do melhorar da situação, as pessoas também habituaram-se já a esta exposição e portanto acho que tem sido benéfico, tem sido bom. Nós trabalhamos dentro da amêndoa, portanto as pessoas conhecem a Quinta do Pombal por o registro que nós temos na amêndoa. No nosso caso o mais procurado é a mesma amêndoa. O mel também, os nossos mirtilos, um bocadinho derivado dos nossos produtos, mas sim, no nosso caso é a mesma amêndoa. Acho que tem que se incrementar estes hábitos e no futuro dará os seus frutos, mas para uma segunda edição acho que é bastante positivo. Também é uma forma de mostrar aqui o que Vila Flow tem de melhor. Sim, também penso que sim, não só a amêndoa, como aos vinhos, como ao azeite, como aos produtos de todas na nossa terra, que têm bastante qualidade, as pessoas de cá já a conhecem, não é? Falta só trazer gente de fora para de facto conhecer os nossos produtos. É um bocadinho similar ao ano anterior, nada mais do que como sempre expormos os produtos, promovermos não só aqui para os residentes de Vila Flow, como para os concelhos limítrofos, criar uma maior interação também com possíveis clientes, relações também com os próprios colegas que participam neste evento e depois, quem sabe, tentar promover, não só aqui, mas além de fronteiras, algo que se produz, muitos dos produtos que produzimos aqui, como o mel, o azeite maioritário, depois aqueles que também são secundários, que há um processo secundário, podem ter aqui também alguma ênfase e dar uma mais-valia para as caras que produzem. A Expo Vila promete voltar no próximo ano com mais novidades, mas sempre com os produtos característicos de Vila Flow. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri